Na parte de fora da caixa eu fiz a mesma estampa que eu desenhei na bolsa de capivara E agora aqui na parte interna eu usei espuma pra criar as divisórias Tem lugar certinho pras alças, tem lugar pra capilu Deu mó trabalhão Mas sério, já vai deixando muito like nesse vídeo Porque o próximo vai ser da Malu recebendo essa perfeição Me conta nos comentários o que você achou E já marca muito ela aqui E fala que a gente tá esperando o Get Ready With Me com a capilu E vocês vão se arrumar comigo Eu não vejo a hora Fui!